O maior satélite rock doido da atualidade chegou, DJ Sarsá Moral, o pioneiro em tocar bagulho doido do palá. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, tchau, tchau, joga São Francisco. Já que decidiu, vai ter que aguentar. E de nós dois eu não vou lembrar, prefiro ser puta do que voltar. Joga a mãozinha aí em cima, joga, joga aí. Eu te juro não deu, você me enganou, me deixou triste, sinto muito não deu, te dei o céu a lua. E o Machadão vai buscar ela, mano, essa é a hora. Você só me fez sofrer. E o Machadão, calma, mano. Calma, garoto, calma. Quer me enganar? Quem tem amigo corno dá um grito. Agora quem tem amiga rapariga, aponta pra sua amiga rapariga aí, que eu todo respeito pra ela. Ah, não é nada. Jô Neosimborgue. Jô Neosimborgue. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Olha o parceiro Ramon da César com a gente. Essa aqui lhe dá maior valor, garoto. Três, dois, um, vai. Tomará que ele te leve pra viajar. Ó, gente. Lá pra torre e eco onde você sonhou noiva. Assim, ó. Que faça amor contigo no banco de trás do carro. Quem sabe o que é? Te leve pra jantar naquele restaurante carro. Mas deixa eu te dar um aviso. Deixa, filha, deixa, filha. Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Toca, meu irmão. Tudo bem, vou confessar. Tá difícil segurar. Te esconder o que aconteceu. Sei que às vezes eu jurei. Uma coisa séria, sem mentiras. Mas mas simei, perdeu o amor. Sua melhor amiga. Condido, você não percebe. Olha o Patrick do Putinha em volta com a gente. Olha o Patrick. Persão de Pernambuco. Quer acordar desse pesadelo. Mexido o coração do cara, né? Acredito que estão aqui. E aí, Dudu? Dudu. E a saudade é passageiro. Eu tento, eu tento, eu tento em vão. Alô, Orlando! Não dá mais pra esconder. Querida, manhã, falou no pioneiro. Obrigado, viu, garota? O pioneiro! A saudade me fez refém. Ah, ele veio, ela também veio. Mas é do teu ouro! Pra encontrar com você. Pra encontrar com você. E eu... As aventuras de amor e paixão. Canta, Cé Francisco! Eu vou te guardo no meu coração. Você! Triste, eu estou longe de você. Vem de volta, me faz reviver. Bons cunhados! É que o pioneiro mando do Sérgio Mediano em São Francisco. E a galera curtindo. Rob, 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 Bate, Maná, pra você curtir. Jovens UDNA, Alô Negão do Pastel. Oh, não, oh, sim. Espero que você volte pra mim. Sem você vou sofrer. Meu corpo seja falta de você. Oh, não, oh, sim. Espero que você confie em mim. Que não sou mais de ninguém. Canta! E coragem você. Pode chorar. Pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Bem alto, bem alto, bem alto. Pode chorar. Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você Uma melodia que traz você pra mim Como meus sonhos que eu tenho com você Não é ou me anota, não sei dizer Que represente Atenção, outro dia, Araújo Tá paixão Vamos tirar aí o delay do via rádio Meu anjo Vai abaixar um pouquinho o volume aí pros automotivos, viu? Ver herói Quem nunca Vamos pra cima, Araújo! O pioneiro Se você achar essa Dança Estou dividido Não pode não, Araújo, Araújo Já não sei mais o que é certo Um abraço garoto pra você, viu? Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Do som Banda M-Zinc Uma pancada de sucesso Uma manha de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que disse Pega o Zanjãozinho Passatírio e dá na área Apesar dos anos De tudo que vivemos Ele já pra do Pix também É do Pix Liguei logo pra ele O Leno, o Mostrotinho Também tá na área Empolgado, né? Falei pro meu amigo O Medegupe Sem Freio O Abraão Moral também O Vinícius O Nidro O Marcinho da Sabá De tudo que vivemos Beleza, pioneiro Que vem na mão Beleza Beleza São amores que vêm São amores que vão Como você tá? Se você pensa em mim Principalmente quando vai dormir Você é bobo De que esquecer Aquele amor entre os seus Não diga Não diga Não que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Sempre tem o meu letrado Escondido e o amor Dez, dois, cinco Como se faz Se eu soubesse Que era a última vez Puxa aí Tinha te beijado Mais do que uma vez Que dinheiro? Tinha te abraçado Tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez Eu, você No povo vai abraçar São Francisco do Pará Toca, pioneiro! Eu sei Que vou Te amar Você Me faz Feliz Pode ser O sorriso, Ruzão Missão O teu beijo O teu corpo Pode ser Sassá no clipe Me leva Ao delírio Me faz sonhar Vem me amar Sou da sua Paré de amor Eu sou da sua Paré de amor Não está sendo fácil É difícil Não chame Quando vejo Nossas fotos No meu celular Não é fácil Apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor Me desligue Agora Pesquisou Vem pro pioneiro Vem me ver Beleza Tô sofrendo Querendo Seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Ai amor Eu te amo E aí já vou limitar Tudo certinho por aí Ele curtindo o som do paredão Sem freio O bagulho tá meio grau Eu não vivo Sem você Eu não vivo Isso também Lá de amarelar Com a gente Beleza Perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Manda 007 Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Tô Pegue o meu parceiro balão Vem me ver O meu parceiro Mauá O Mau Mauá do Tauá com a gente Alô Mau Tamo junto Obrigado pela vida Vim mano Jus Só depende de você Não depende de mim Te perdoa F-250 Se essa aqui vai tocar Vai tocar Escuto o ronco do foguete do Passatão Passatão Se essa vai tocar Hoje tu vai endoidar Vai endoidar Vai endoidar Esse é Samoral Toca aí bagulho doido Esse é Samoral Toca aí bagulho doido Prepara os canhões Toca aí bagulho doido Prepara os canhões Vai ser chuva de fogo Prepara os canhões Vai ser chuva de fogo 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 Taca fogo Escuta o ronco do foguete do Passatão Júnior Ciborgue Acabou tudo Então tu não me quer? Acabou tudo Então tu não me quer? Pera aí Beleza Beleza Já que tá beleza Beleza Produção me dá minha chave A chave de seu dois do Passat Beleza Grazer de seu Francisco Me dá chave Me dá chave Beleza Beleza Pioneiro Pioneiro O pioneiro Em tocar bagulho doido no bar E moral Dá-lhe a chave Dá-lhe a chave Dá-lhe a chave Por aí, família Tu vai dar-lhe a chave Dentro dele Tu vai dar-lhe a chave Dentro dele Tu vai dar-lhe a chave Dentro dele Beleza Beleza Quem tem amiga Rapariga Quem tem amiga Rapariga Joga a mão Vai Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Pera aí Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do céu Engravidaram a moleca do irmão Pera aí Eu não engravidei, eu não engravidei Eu só te enganei, eu só te enganei Eu não engravidei, eu não engravidei Joga a mão pra cima, joga, joga Jogador do mundo, jogador do mundo Cinco, quatro, três, dois A mulher que tá assuntindo aqui comigo Essa é a hora, tem um momento Alguém que seja tudo aquilo que você queria Quero ouvir, já vai comigo assim Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sente Três, dois Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mais... Canta São Francisco! Tomara que ele te leve pra viajar E joga a mão pra cima e dá-lhe sal Sal, 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 dali, 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 sal Três, dois, um Marinho! Ela mama um sassá No meio da rua, ela topa o NH No meio da rua, ela mama um Duduzinho No meio da rua, ela é Dudu A mulher que tá solteira Ela vai cantar com o Sassá, mandou assim ó Três, dois Pioneiro, é pioneiro Assim ó Você me perdeu e agora chora Ganandinha! Joga a mãozinha, jogador do mundo Joga aí em cima Cinco, quatro, três, dois, um Yeah! Tá muito fraco, tá muito fraco Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Joga aí em cima Tchá, tchá, rei Tchá, tchá, roxo É fogo, igre, té Então toma Toma rock doido Toma rock doido Toma reservoir da rua O vidro é o mesmo som Toma, curte a onda Sexo gostoso no banquinho do Carona Sexo gostoso no banquinho do Carona Saça morMEMO Uh Três, dois, um Tem dias o mito dando fuca na mulher Tem dias o mito dando Fenica na mulher Tem dias o mito dando Fenica na mulher Tem dias o mito dando Fenica na mulher É fogo! Tem dias o mito dando Fenica na mulher Tem dias o mito dando Quando eu chegar em casa Não tem nada de euforia Se ela reclamar Bruno digging Bruno digging A mãozinha em cima, todo mundo junto Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Quem nunca vai casar, dá um grito Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Hoje eu tô doidão, eu vou dar uma jabada aí Tá doidão? Ele tá doidão? Mais pão doido Joga, joga Todos a pouco Fazer chuveiro em cima deles, cima deles, cima deles Quem tá feliz dá um grito Cima deles, cima deles, cima deles Vioneiro Cima deles Toca, garoto Cima deles Segura Amor, eu sei Te falei Amor, eu sei Te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tô sem freio, tô sem freio Jogada é nadinha pros meninos do Pará Jogada é nadinha Lá lá vai É vida lá daquela que ela quer e lá no Deus já pode A formação do pioneiro é 4-4-2 Vida lá daquela que ela quer e lá no Deus já pode É Dudu É Zóio Tira É pra ela que vai Vai, vai O Sasa que tá tocando É pra ela que vai Tô afim de curtição O quê? A trapa do Maduca É o nome de emoção Já peguei um gutilego E um jack de maçã A tropa tá formada Eu vou curtir até de maia Só tem moleque brabo Por agitação A trapa do Maduca Minha mulher tá me ligando E eu tô solto na matura Respeita, moleque Eu sou da tropa do Maduca Jô Neociborgue A Trapa do Maduca Respeita, moleque Eu sou da tropa 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 do Maduca Olha, mulher É da tropa do Maduca Eita, como o tiro Aumenta, filho Aumenta, filho Tira e é papo de eu voada O cesta deixa elas fortes Hoje não vai ter jeito Mas eu vou no lado e troco Douro, 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 douro Joga, joga Joga Alô, Rob, Rob Vem cá, pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo Olha o meu parceiro O chão Um abraço garoto pra você Ei, 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 matodate Eu quero que tu me leva No bairro de favela Dá um trago chupassate Ei, ei, matodate Eu quero que tu me leva No bairro de favela Dá um trago chupassate Eu vou dançar de lado O pioneiro em tocar bagulho doido do Pará O pioneiro em tocar bagulho doido do Pará Ela chega a pisca com a jovem do Pará Ela vem mamando sem parar No som Peguei ela atrás do passatão Ela vem me dando sentadão Quem tá feliz, coloca as duas mãozinhas pra cima Todo mundo junto em São Francisco As duas mãozinhas em cima, em cima Em cima Assim, ó Cinco Quatro Três Dois Pipoca Não vende flecha 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 Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Pioneiro Que me tá chucada Dando o muro na costela Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Que me tá chucada Dando o muro na costela O pioneiro de cartuca Que me tá chucada Dando o muro na costela Feel the vibe Esse parede Segura Olha a dancinha, a brincadeira, a brincadeira É pra lá que vai, vai, vai É pra lá que vai, vai, vai É de aqui Ei, vou Põe o nozinho pra cima e grita Tira Joga Quem nunca vai casar, dá um grito Só quem gosta de dinheiro, põe a mãozinha pra cima aí, todo mundo junto O que ela quer, São Francisco? Ela veio curtir o sassar, morava, ela veio dançar Elas querem viver o momento, cê tá com o maior elemento Sou mulher e bicho, só quem se brecha, eu tá com o dinheiro Elas querem viver o momento, cê tá com o maior elemento Sou mulher e bicho, só quem se brecha, eu tá com o dinheiro Deixa ela bater e vai fazendo caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá É assim, é assim, ó Angel E esse cara não faz nada, e a mulher sofrido Ela falou sassá, toca aquela que eu quero lembrar dele Esse rapaz pra você ainda não presta Minha tia não quer Não larga do arlonginho Ele não serve Ali Então sai fora, então desista Manda ele embora Um novo amor quando acontece É muito som Deixa Viver E paz nessa vida Olha a fofoca, São Francisco Que vem, vem Oi fofoca, cê deixa pra que não faz as notas Não corre o bigode, se que importa Falador passa a mão, quer nó de novo Fatura vai ver nó no desenrodo Tá ligado que nó vai tacar machia A batona tá querendo par E ela vem, quer saber minha localícia Deixa na batida e vai fazer da decinha É bruduçoa, é bruduçoa Taca fogo, taca fogo Vamo, 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 vamo Vamo Vamo, 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 vamo Só essa moral que vai mandar o papo pra rapaziada Quem abraça a mancada, entra na mancada Quem abraça a mancada Entra na mancada, quem abraça a mancada Quem abraça a mancada, quem abraça a mancada Quem puxa a mamãe quando eu entrar na mancada Quando nos viu o jogo do big cenário marchador River Nilson, o sassazinho horário E puxa a mamãe quando eu entrar na madeira Quando eu entrar na mancada Meu GPS tá de onda, sem mancada Botei o caminho de casa e fui para na Mauric Botei o caminho de casa e fui para na Mauric Botei o caminho de casa e fui para na Mauric Botei o caminho de casa e fui para na Mauric O pioneiro em tocar bagulho doido do palá O sassar moral não perdoa as colegas O pioneiro não pegou as colegas É big big na pepeca Bang na pepeca Bang na pepeca É big big na xerefa É big bangas colegas As colegas gozação moral 3,2,1,1 No baile da bacona e duca o tó te observando Vai, vai do movimiento que o непão da mandando Vai, vai do movimento que o entrepão Ela vem que vem que canta E vem dançando Vem quicando Vem sentando Cadê a equipe sem freio? Já estou desgovernado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave E eu já tô sem freio 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 É taqueado que tu quer Então toma Toca pioneiro Toca pioneiro Três, dois, um, vai Tô muito louco de uísque Você me oferece bala Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer também 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 Se eu tiver solteiro Minha produção apaga tudo Deixa tudo no escurinho No escurinho No escurinho Acende Acende É rock Se eu tiver solteiro Você é rock O pioneiro Está na área Olha o meu parceiro João misturado com a gente né, João? Um abraço, irmão, pra você, viu? Como você tá, garoto? E David West no bagulho tá doido? É o pioneiro tocando as melhores em São Francisco! Olha o meu parceiro! Tá assinando com a gente também! O rumo da Paratec de Grapeaçu, um abraço no Kia também! O rumo da equipe Troço tá fechado! Os caras tiraram a braba, não bota o pé não Os caras tiraram a braba, não bota o pé não Engravidaram a moleca da sapatão Engravidaram a moleca da sapatão Engravidaram a moleca da sapatão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do chão O bagulho tá doidão, o bagulho tá doidão, o bagulho tá doidão Você me perdeu e agora chorou Tu perdeu tua mulher pra sapatão Ele perdeu uma mulher pra sapatão Ele perdeu uma mulher pra sapatão Ele perdeu a mulher Beleza, beleza Ah, beleza, né? Beleza, beleza Benedito, beleza Ai, tô afim de curtição A trampa do man Eu não me dei moção Já peguei o gude leigo E o jack de maçã A trampa tá formada Eu vou curtir dois de maia Só tem moleque brabo Olha a trampa A trampa do man Beleza, golpe Beleza, golpe Ela cansa essa moral Porque ele é envolvido Só toca rock doido Rock de batido Tô alunos Tô com a trampa do Pioner Usando o ságio puro Comendo o ságio É que você é moleque que faz essa vida Passa, cheio Que velho é grande Oi, tô foca Você deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode Se que importa Falador, passa a mão Que é nó de novo Fatura vai ver na noite É que bom Tá ligado que nós vai tacar machia Batona tá querendo o pai E ela vem, quer saber Me alocaliza E ela vem, tá na reta Pra me dar De lá, vou na foto Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar Solteiro eu vi Solteiro eu vou Nasci só Tá solteiro? Solteiro! Solteiro eu vi Solteiro eu vou Nasci sozinho Mesmo que se fosse na rua Várias malucas no contato Alemão nem sobe Porque sabe que a bala come Elas gostam do DJ Saça Moral Que essa Ana Glock Que essa Ana no parafal Que a foto estampada Lá no balanço geral Que dá pros amigos Que tem a cara de mal Que dá pros amigos Que tem a cara de mal Elas gostam do DJ Saça Moral Que essa Ana Glock Que essa Ana no parafal Que a foto estampada Lá no balanço geral Que dá pros amigos Que tem a cara de mal É muito rock São Francisco do Pará. A morte com os melhores da Samaral, Junior Eletrizante, Vitor Pop e a Maitadas ao começando ainda. Levaram a moleca do irmão, levaram a moleca do irmão, levaram, 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 levaram a moleca do irmão. Segue esse pitbull, segue o pitbull, segue o pitbull, segue a pega, 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 pega o pitbull, segue o pitbull. Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio. Tava eu e o camarada sentado na esquina, o pioneiro em tocar bagulho doido no Pará. Bandida de bandido é meio complicada. Ele perguntou uma coisa porque eu tava me... Do que? Eu tava com a tua irmã curtindo o passate moral. Levei ela pro rock doido, ela gostou da minha chapa. Boa passadeira do banheiro, tô curtindo é o passate, a chamada vai rolar. Joga dancinha, toma dancinha, joga pra lá, joga pra cá. Joga danadinha pros meninos do Pará, joga danadinha pros meninos do Pará. Joga, joga todo mundo. Jornal Ciborgue. Jornal Ciborgue. Jornal Ciborgue. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto